Uma pergunta pra você, se o cara acerta toda a prova da autoescolha e erra, uma questão, ele deve ser aprovado? Não sei, sabe por que? Se a questão for, o sinal está amarelo, mas tem uma senhora atravessando, o que você faz? Para, buzina e para, ou passa por cima, afinal o sinal não está vermelho e o cara responde se ele passa por cima? O cara deve passar na prova? Ou não? Deviam ter umas questões eliminatórias? Não é verdade? Enfim, agora, estamos falando aqui, podia ter autoescola para motoboy, né cara? O motoboy escola, né, que você aprende, isso aí, vamos lá, acelera aqui, isso, passa entre as duas filas, agora, chuta o carro, isso, muito bem. Cadê? Quebrou o retrovisor, aí, agora mais um, aí, chegou, tá certo, pode ser assim também. Ou a autoescola pelo Brasil, imagina, também o motoboy escola tinha que ser assim, né? Isso, agora você vai até o Belenzinho entregar um documento, depois vai até o bairro do Limão fazer uma escritura, depois você desce até a Congonhas para deixar um passageiro, depois você sobe de novo até o Desastarana para pegar o Donilhão, depois tu desce de novo, vai até São Caetano, quando ele deixa no bairro da Fundação, depois tu desce, vai lá, 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 lá. Ah, o chefe desse não ia dar, não, ó, meu Deus do céu. Em 14 minutos. Ah, não, fala demais. Em 14 minutos, a cada minuto você ganha seu minuto extra do motoboy, 1,20 reais. Outra coisa também, ó, no Acre, tem autoescola no Acre assim, você entra no carro, isso, entra, aí, muito bem, já tá, isso, embarcado, né? Agora, não, pra andar não é assim, pra andar não é assim, não, pra andar você tem que pegar o chicote e bater na bunda do... Isso, até fala... E aí, foi, bacana. Né, no Maranhão, é assim, botou a seta, ok, velocidade, ok, seu sobrenome é Sarney, não, ah, então não, tá reprovado. Próximo, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, se o cara para no sinal amarelo, o freio, tá voando o quê, irmão? Tá parando o sinal só porque o sinal tá vermelho? Tá louco, irmão, né, quer? Sinal tá vermelho e o cara tá parando, não é assim não, compadre, tá maluco o pai ficar parando esse sinal hoje em dia? Hein, isso aí é apenas uma cor, irmão, apenas uma cor. Tem que é observar se do outro lado tá vindo a convergência que tu, porra, tu já mete. Então, temos mais um e-mail aqui da Vera Bickerman. Vera Bickerman de São Paulo. Fala, Marcelo, há muito tempo você não faz um samba. Queria ouvir você fazer um samba sobre o trânsito, homem. Obrigado, homem. Olha, Vera, já fizemos aí sobre o trânsito. Tá, vamos fazer então um samba aí sobre a escola e trânsito. Vamos na batucada sinistra e mórbida, no lado de trás do seu violão, que há? Então vambora. Alô, meu instrutor querido, agora é sério, hein? Vamos dirigir, vamos nessa, Brasil! Vamos nessa! Nessa! Dirige, dirige, meu Brasil! Eu entrei na viatura, botei logo o sinto de segurança. E pra completar, freio de mão a gente tem que abaixar. Eu vou seguir, e eu venho nas alamedas, sempre lá na faixa da direita. E se o ônibus parar, eu vou ter que frear, faz isso com certeza. Vou entrar na autoescola, com o mundo de vibração. Oi! Apoia não, Guadaraui, Guadarauã. Oi! Vou chegando na autoescola, aba cima, Guadarauã. Oi! E o motivo, Abaraui, Abarauã foi na guerra. Mas, a gente cresce e tira a carteira. A vida hoje em dia é bobeira. A violência no trânsito, mata muita gente. Tira o corre-surdo de muita gente. E leva, e eu vou, eu vou, vai dirigir com muita paz. Eu quero ir pra autoescola. Eu quero muito dirigir, não quero mais. Tira o corre-surdo de muita gente.